Tudo bem? A gente é inteira Você gostou? Não sei Eu tô indo no... Você bate de ar É... 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 Não sei, tanto faz Mão aí em cima agora? Não, mão aí em cima ou caralho Levanta a mão, Bruno Dá a mão Levanta, levanta O que eu tô fazendo isso aqui no outro? Você tá gelada Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! Ah! 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 Meu Deus! Cheirou muito! Tá cheirando muito! Ah! Eu vou olhar... Ah! Ah! Ah, que delícia! Tá tudo bem? Ó, tô descendo, que é tão baixo, tão baixo. Tu vai de novo com a soca? Eu não sei. Tá tudo bem?